Olá pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar a fazer um brownie de chocolate Uma receita fácil e rápida Agora vamos para os ingredientes Você vai precisar de 4 ovos 1 xícara e meia de açúcar 2 barras de chocolate meio amargo 2 colheres de sopa de margarina 2 colheres de sopa de chocolate em pó 1 xícara de farinha de trigo E 1 pitada de sal Em uma vasilha separada, coloque o açúcar e os ovos e bata Até ficar uma mistura bem homogênea Quando estiver em uma consistência bem homogênea, separe e vamos para a segunda parte da receita Em uma outra vasilha, separe o chocolate em barra com as 2 colheres de margarina e leve ao microondas O tempo total é de aproximadamente 1 minuto e meio Mas é importante que você coloque de 30 em 30 segundos Para ver se a margarina se dissolveu por completo Agora vamos misturar bem a margarina com o chocolate Porque ela está líquida e quente, ajudando a derreter o chocolate Depois de mexer bem o chocolate com a margarina Vamos adicionar aquela outra vasilha que estava reservada E mexer bem Depois de tudo bem misturado Vamos adicionar o restante dos ingredientes O chocolate Uma pitada de sal E a farinha de trigo E a farinha de trigo Depois de adicionar todos os ingredientes Misture até chegar nessa consistência Separe uma forma E unte ela com margarina A forma tem 20 por 30 centímetros Leve ao forno pré-aquecido Em uma temperatura de 180 graus Por aproximadamente 25 a 30 minutos Depois de tirar do forno Esse foi o resultado Ele cria essa casquinha por cima Eu decorei com sorvete Chantilin Calda e raspa de chocolate Mas pode comer-o e puro Ou somente com sorvete E aí Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos Até o próximo vídeo